Música Durante a nona sessão ordinária da 18ª Legislatura da Câmara de Araraquara, os parlamentares aprovaram um projeto de autoria do vereador Edson El, que institui e inclui no calendário oficial do município o dia em memória às vítimas de Covid-19. A data escolhida simboliza o registro do primeiro óbito pela doença na cidade de Araraquara, ocorrida em 27 de março de 2020. O memorial poderá ser levado a efeito anualmente com campanhas, reuniões, palestras e outros eventos que visam lembrar e homenagear os araraquarens mortos pela Covid-19. A data também pretende não deixar cair nos esquecimentos os momentos de dor, medo e incertezas que a pandemia provocou em todo o mundo, enfatizando assim a importância da manutenção, a difusão e valorização do sistema público e gratuito de saúde do povo brasileiro. foi fundamental para salvar muitas vidas no município e em todo o Brasil.